Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa volta para a sua vida? Vamos ver pessoal, se essa pessoa aqui volta para a sua vida? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa retorna para a sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, para quem quer uma consulta particular, via chamada de vídeo com duração de 30 minutos O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Para quem não pode pagar uma consulta particular completa Fiz uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom gente? Sem necessidade de marcar uma consulta E fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço Especialidade de amarrações amorosas, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal E venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente E o nosso tema é esse tema que todo mundo realmente está sempre perguntando Se essa pessoa volta para a sua vida Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela para cá e vamos descobrir Se essa pessoa retorna para a sua vida, tá bom? Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal e todo mundo que está deixando o like Vamos descobrir se essa pessoa volta para a sua vida Vou tirar o recadinho do coração também aqui Para poder contribuir ainda mais com a nossa tiragem, tá pessoal? Vamos ver aqui o que fala o recadinho do coração, gente Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 3, o baralhinho azul claro Opção 2, o baralhinho branco E opção 1, gente, o baralhinho roxo Faça a sua escolha, mentaliza Dá pausa no vídeo para você escolher com calma Eu vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar cumprido, ok pessoal? Simples assim Opção 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa volta para a sua vida Recadinho do universo para você Traição de amigo ou amor Gente, alguém está te traindo aí Vamos entender Por que o universo está mandando esse recado para você Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são Os maiores, os melhores, pessoal Os melhores inscritos aí É, gratidão total a todos vocês aí Que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso Para você que escolheu o Montinho 1, pessoal Se essa pessoa volta para a sua vida Bom, aqui o universo está falando Traição de amigos ou amor Vejo que essa pessoa pensa muito em você Eu vejo que tem gente fazendo trabalho espiritual Para essa pessoa retornar aí Para o caminho de vocês aí Houve uma traição Houve uma quebra de confiança Ou vocês se separaram Se afastaram Mas eu vejo que essa pessoa vai dar um sinal de vida Sim Vejo aqui que essa pessoa Vai sim mandar uma mensagem para você Porque tem amor Tem sentimentos Aqui pede para você Não ser tão ingênuo com amizade, tá? Algum amigo te traiu Ou pode te trair Vejo que essa pessoa está vindo com mais leveza Para os seus caminhos É uma pessoa que você pode confiar A pessoa entende que você é uma pessoa leal Tem amor por você E tem muita saudade Aqui na opção 1 Essa pessoa volta para a sua vida sim Provavelmente vocês terminaram Se afastaram por fofoca Por traição de alguma pessoa Entendeu? Que vocês conhecem Uma pessoa que sabe da vida de vocês Uma pessoa que se dizia amiga para a maioria das pessoas Que houve uma traição aí, tá bom? Essa pessoa realmente Ela tem alguma participação na separação de vocês aí Para a maioria das pessoas Essa pessoa volta para a sua vida Porque tem sentimentos Pensa demais em você Entendeu? Cuidado em quem você confia, tá pessoal? Quem escolheu o montinho número 1 Cuidado na pessoa que você está confiando Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês Promoção por tempo limitado Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Para quem não pode pagar uma consulta completa Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 Se essa pessoa Vai voltar para a sua vida Canal Enigma do Oriente Você nasceu para brilhar e causar Olha, sua energia está maravilhosa, hein pessoal? Vamos entender aqui, gente Vamos entender Por que essa energia Vamos descobrir se essa pessoa Volta para a sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão total a vocês Então, pessoal Para quem escolheu aqui a opção número 2 A energia do universo Fala que você nasceu para brilhar e causar Ou seja Aqui você é uma pessoa Que realmente chama a atenção Uma pessoa que tem que se empoderar Tem que ficar realmente por cima de tudo Porque você tem que estar em primeiro lugar Essa pessoa Está passando por um certo desgaste Longe de você Já está sentindo sua falta Tá? Veja que a maioria aqui Não está tendo relações com essa pessoa Pode até não estar falando Tá? Veja que essa pessoa Vai vir sim Até você Porque você não sai da mente dela Essa pessoa Vai tentar uma aproximação de você Está sentindo muita sua falta A maioria aqui está bloqueada Não estão nem se falando Tá, pessoal? Mas veja que o caminho de vocês Vão se cruzar novamente O caminho está aberto Para ter vitórias E para ter um equilíbrio Uma estabilidade Nessa situação aí A maioria das pessoas aqui Houve um corte Houve um rompimento Sim, tá, gente? Mas aqui a energia está muito forte Para uma reconciliação Desde que você se coloque em primeiro lugar Desde que você se dê mais valor É isso que está dizendo para você Essa pessoa vai voltar? Volta Porém Pede para você Se dá mais valor Tá, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidades na área amorosa Promoção limitada Promoção limitada Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Para quem não pode pagar Uma consulta particular Lembrando a vocês, tá, gente? É para quem é inscrito no canal Se não for inscrito Se não for inscrito, nem adianta pedir Porque não tem, tá bom? Gratidão por se inscrever no canal Por deixar no comentário Seu país, a cidade, o estado Que você está falando Opção três Se essa pessoa volta para a sua vida Parece amor, mas é cilada Olha isso Vamos entender isso aqui Vamos entender O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos entender Por que que parece amor Mas é cilada Então, pessoal Para você que escolheu aqui A opção número dois Se a pessoa tem amor por você Sim, tem amor, tá? É uma pessoa que ela Quer trazer uma harmonia Para a relação É uma pessoa que sente amor Mas não fala É uma pessoa que oculta os sentimentos Está com saudade de você É uma pessoa que tem dúvida Essa dúvida que essa pessoa tem Que realmente faz você entender Que você não sabe se é amor Ou se é cilada Por que isso? Tem hora que a pessoa demonstra amor Tem hora que a pessoa demonstra insegurança E você não sabe o que faz E essa insegurança que essa pessoa tem Faz com que você recue Essa energia faz que você entre num bloqueio E esse bloqueio que afasta vocês dois Por que? Você fica com dúvida Essa pessoa também pode ser muito ciumenta Ou pode ser muito Achar que é dona de você Ou dono de você Com isso entra as dificuldades Então, aqui nessa relação de vocês aqui Para a maioria das pessoas É uma relação que A incerteza que faz com que As barreiras venham para o caminho de vocês Falta clareza aqui Por isso que hoje Com essa energia Esse relacionamento aqui É um relacionamento que não tem muita coisa Para dar certo Por quê? Apesar de ter sentimentos Tem muitas dúvidas Ou da sua parte Ou da parte da pessoa Mas querer voltar Essa pessoa quer Porém Resta dúvida de alguma situação aí Que aí só vendo mesmo Com a sua energia Por quê? Aqui são muitas energias São muitas pessoas Mas tem sentimento aqui sim Porém tem dúvidas também Tá bom? E essa dúvida que bota Essa união de vocês Em desgaste O conselho que eu posso dar aqui Para a maioria das pessoas Ter certeza do que quer Para que possa tirar Essa dúvida do caminho de vocês E aí sim Vibrar esse amor Gratidão E aí